Opa, é aí seus cabeça de ovo, tranquilos manos, no vídeo de hoje, vai rolar muita bagunça, pois eu estou de bombeirão, então já mete a testada no like pra ajudar nós, e bora para o vídeo. Mano, eu não aguento mais esse mapa, todo dia a mesma coisa, aaaaaa, vou meter uma rasteira nesse bombeiro aqui porque eu sou retardado, olé, toma, e para de ser retardado, sai da minha frente dengoso, tem um incêndio pra apagar, sai, meu Deus mano, os caras só estão me atrapalhando a passar, primeiro foi aquele retardado da rasteira, depois aquele dengoso, e eu tenho um incêndio pra apagar, é aí astronauta, beleza, você poderia dar caminho pra eu passar, é que eu tenho um incêndio pra apagar, não sou um astronauta, sou um mergulhador. É a mesma coisa, pega a burla, ah não, você de novo dengoso, desculpa, é que eu tenho um sonambulismo, e aquela hora eu estava dormindo, agora pode passar aqui, valeu mano, pega a burla, ei múmia, acabei de passar ali atrás, estão dando bolo de fubá com sardinha grátis, sério? Eu amo bolo de fubá com sardinha, essa múmia tem problemas sérios, ei mergulhador, qual o caminho certo? Preciso apagar o incêndio. Corre, corre, é esse daqui, não, espera, é esse, valeu mano, e eu não sou um mergulhador, é a mesma coisa, mergulhador, lagartixa, senhor pano, espantalho, dengoso e lagartixa 2, preciso que vocês me deixem passar na frente, pois eu tenho um incêndio pra apagar, não sou um mergulhador, eu não sou uma largartixa, eu não sou o senhor pano, eu não sou um espantalho, eu não sou a largartixa 2, mas eu sou o dengoso, tanto faz, é tudo a mesma coisa, o mais importante é eu chegando lá na frente, pois eu preciso apagar um incêndio. Nossa mano, muito obrigado, mergulhador, lagartixa, senhor pano, espantalho, dengoso e lagartixa 2, não sou um mergulhador, eu sou um lagartixa 2, não esquece do like seu cabeça de ovo, esse negócio leva horas pra editar só um minuto, deixa o like.